Então nós queremos dizer que estamos na rádio, todas as manhãs nós estamos pregando a palavra do Senhor. Esta semana eu preguei do sacerdote como médico. Vocês sabiam que o sacerdote era médico? Por que que Deus deixou que o sacerdote avaliasse a doença de pele? Por que que ele tinha que avaliar as doenças de pele? E vocês sabiam que quem primeiro trouxe para o povo de Deus, ou para a história, essa questão da quarentena, de saber se uma doença evoluiu ou não, foram os sacerdotes de Deus. Eu explico lá que até pelaquela doença de lepra, Deus estava mostrando o valor, porque tem crente que é contra a medicina. E lá eu estou mostrando, por que que Deus não curou o leproso, mas mandava que ele fosse ao sacerdote? E por que que o sacerdote não curava o leproso? Já observaram isso? Então a pessoa tem que saber como é que lê a Bíblia. Lá o sacerdote não curava de lepra. Se uma pessoa estivesse doente, já imaginou? Se fosse uma, na verdade, um tumor maligno na pele, ele só dizia assim, tu és imundo. Então pronto, saia do convívio social. Ele saia do convívio social. Por que que o sacerdote não curava ele? Deus queria dar uma lição médica. Vocês sabiam que a Bíblia é linda. Então tem que acompanhar isso. E aí nós estamos pregando lá no livro de Levítico. Acompanhe a palavra de Deus. Estamos no capítulo 13. E se Deus nos abençoar para esse programa, nós vamos criar um programa novo aí para a glória de Deus. Então, hoje nós continuamos aqui a mensagem no livro de Mateus, capítulo 5. E nós estamos falando das qualidades daqueles que pertencem ao reino de Deus. Evidências. Então, vamos ler aqui o versículo 5. Versículo 5 diz assim na revista atualizada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na linguagem de hoje, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então, nós temos aí, três evidências. Três evidências do que servem a Cristo. Aqui a terceira. Nós já falamos da primeira, aqui a terceira evidência. Não é três, é a terceira evidência dos que servem a Cristo. Mansidão. Diga comigo. Mansidão. Qual é a terceira evidência dos que servem a Cristo? Não, mas só quem está no culto. Qual é a terceira? Muito bem. Mansidão. Preste bem atenção que eu coloco aqui para a meditação dos irmãos, que a arrogância, a prepotência, a altivez, a insolência, ser mal educado ou educada, nada disso está presente na vida daqueles que dizem que servem ao Senhor. Ouçam bem. Como é que alguém diz que é um servo de Jesus Cristo e é petulante? Como é que alguém diz que é um servo de Jesus Cristo e é arrogante? Como é que alguém diz que é um servo de Cristo e é cheio de altivez? Passa pelo irmão e não fala com o irmão. Não dá a paz do Senhor para o irmão. É arrogante. É prepotente. Eu pergunto à igreja, essa qualidade é de um servo do Senhor? É de uma serva de Deus? E há muitos e muitas que dizem que são usados e usadas, que na verdade manifestam esse espírito de arrogância, de insolência. E tem irmãos na igreja que dizem assim, esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito. Negativo, senhores. Quando o Espírito Santo de Deus entra na tua vida, quando a salvação chega na tua vida, você passa a ter o espírito de mansidão na sua vida. Porque na verdade a mansidão não é um produto nosso. A mansidão não é uma criação nossa. Há muitos que querem ser humildes, mas a gente até nota que a humildade dele é falsa. Há muitos que querem ser humildes porque o ambiente pede, mas você vê que ele não é aquilo ali. Então mansidão não é produto nosso. Mansidão é uma ação do Espírito Santo de Deus. Quando você vai para Gálatas 5.23, relacionando aí os frutos do Espírito, você vê a mansidão. Então, observem bem que eu falo sobre isso. Que quem serve a Cristo tem essa mansidão. E por que que o crente, por que que o crente não é petulante? Por que que o crente não é arrogante? Por que que o crente não é mal educado? Porque esse crente, irmão, ele já foi educado pela graça. Vocês sabiam que a palavra rares, graça, ela tem diversos significados? Mas, dentre um, a graça também fala da educação. Se você lê Tito, no capítulo 2, versículo 12, está ali a referência. Ensinando-nos. A outra versão que diz, educando-nos. Ele diz, para que nós possamos fugir daquilo que é ímpio, de toda a corpiscência mundana. Para que sirvamos, neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. Observe que Paulo está dizendo a Tito, que a graça educa a crente. Diga comigo, graça educa a crente. Então, crente respondão, crente da cara feia, crente que anda dando coice, crente que só vive zangado, crente que é antipático. A graça não entrou ainda. Porque quando a graça entra, tu fica doce. Quando a graça entra, tu fica amável. Quando a graça entra, você é educado. Porque o Espírito Santo de Deus entrou na tua vida. Quem pode glorificar a Deus? Pronto. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que ser educado. Virei para o teu irmão e cumprimente ele com a paz do Senhor. Olhe bem para ele e diga, rapaz, eu sou educado, rapaz. Isso. Tem irmão que entra na igreja, ele não tem educação espiritual. Isso aqui eu falo para mim que sou pastor. Não é o cargo de pastor. Não é o cargo de líder que faz você diferente. Aqui na igreja eu posso ter a posição maior que eu tiver. É, mas se o irmão vem falar comigo, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele negro, seja ele branco, seja ele analfabeto, seja intelectual, Então, eu vou tratar ele com cortesia, porque eu tenho a graça de Deus. Então, entenda bem que essa mansidão, ela fala dessa graça que está em nós, essa bondade que nos educa. Então, crente educado. Quando você vê crente saliente, respondão, crente que não respeita o obreiro, crente que não respeita a igreja, crente que só vive dizendo palavras, crente que no meio da reunião ele joga a Bíblia, eu vou embora, que essa igreja aqui, a graça nunca educou ele. Quando a graça te educa, você sabe ser educado. Amém, irmãos? Quando a graça entra, você sabe esperar. Não vou esperar Deus falar, eu vou esperar Deus agir, eu vou esperar Deus trabalhar. Amém? Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então, preste bem atenção que eu coloco aqui, que bondade, cortesia, humildade, simplicidade, dependência, estão presentes na vida dos crentes, que tem a mansidão. E o interessante é que eu coloco aqui, que Deus, olha para cá, não pense que na igreja, tu vai ouvir uma verdade que eu vou dizer aqui de Deus agora. Não pense que a igreja, é lugar para quem é arrogante, é lugar para quem é prepotente, é lugar para quem é saliente. Por que que Nietzsche não aceitava o cristianismo? Porque ele dizia, para que esse negócio de humildade? Para que esse negócio de mansidão? Aqui não tem nariz empinado. E se alguém pensar que pode levantar o nariz aqui, ou levantar o dedo, está enganado. Porque a Bíblia diz claramente, antes ele dá graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Ora, se a graça nos educa, e Deus resiste ao soberbo, por que que tu pensas que aqui dentro tu pode ser o tal? Por que que tu pensas que tu pode mandar? Por que que tu pensas que esse cargo te faz o tal? Aqui dentro meu filho, e lá fora com Deus, Deus não está nem aí para quem é bichão, para quem é grandão, para quem é importante. Deus ele resiste a esses, mas aos humildes, aos mansos, aos quebrantados, ele dá graça. Quem é humilde aí, levante a mão e diga a glória a Deus. Aleluia. Vamos ao texto nesta noite. Aí está, benditos. A outra tradução, ela vai dizer, bem-aventurados. Quem? Os mansos. Porque eles herdarão a terra. O texto original diz aqui, makarios. Roi praies. Essa palavra, manso no grego, praies, que aqui é um adjetivo. É um adjetivo. Esse adjetivo, ele está dizendo aqui o seguinte. Ele quer dizer, de bondoso espírito, de humildade, de cortesia. A palavra mansidão, não está falando daquele irmão que anda assim. A gente quando escuta falar em mansidão, Eita, mas o irmão ali é crente, o jeitinho dele. Não tem gente que tem isso? O jeitinho dele. Ei, mas ali é uma santa de Deus. Aquele jeitinho dela. Às vezes é só o jeitinho. Mas é mais ruim do que o satanás. É, a falinha mansa, meus irmãos. Olha Jesus. Eita, rapaz. Que nem manteiga. Agora pisa no pé que você vê ele espocar. Olha, deixa eu te dizer. Essa palavra mansidão não tem nada com aparência. Não tem nada com voz fina. Não tem nada com voz mansa. Nada disso. Aleluia. Quando Jesus disse, bem-aventurado, Oh, esmãsus. Ele estava dizendo que quem aceitou a ele, O espírito de bondade entrou. O espírito de humildade entrou. O espírito de cortesia entrou. Oh, glória a Deus. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Preste bem atenção. Olhe para mim aqui agora. Olha para mim aqui agora. Essa palavra, a tradução que muitos colocam aí. Por exemplo, humilde. Se você pegar números capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz que Moisés era o homem o quê? Mais manso da terra. Diga comigo, manso, não quer dizer mole, frouxo, a Bíblia diz que se tu te mostrar frouxo, no dia da batalha, onde estará a tua força? Porque tem irmão que pensa que ser manso é ele fugir da luta. Pensa que ser manso é ele não encarar. Não, vou aguentar isso bem aqui caladinho, porque eu sou um servinho de Jesus. Deixa para entregar depois aí, viu irmão? Deixa para entregar depois o envelope, por favor. Então ele chega e diz assim, não ele é manso, ouçam bem, ele é mansinho. Moisés era manso ou não era? Mas olhe para cá, no que que Moisés era manso? Porque eu pergunto, quando ele desceu, êxodo 32, quando ele desceu que o povo estava adorando o bezerro, O que foi que Moisés disse? Ele se zangou, e o que foi que ele disse? Quem é do Senhor, venha, e quem está adorando o bezerro, faça o quê? Alguém aqui, pegue uma espada, mata pai, mata mãe, mata filho, foi assim ou não foi? Mas ele não era manso? Ele não era manso? Ele não era manso? Por que que ele agiu dessa maneira? Sabe onde é que você vê a mansidão de Moisés? Todas as vezes que as pessoas atacavam a Moisés, Moisés fazia o seguinte, Quando a congregação se levantava, ele dizia, Deus disse, eu vou matar esse povo, ele disse, não Senhor, mate não. Quando Aram e Miriam se levantaram contra ele, ele ficou na dele, ele não foi atrás de questionamento, Porque a mansidão, é que você tem um espírito de humildade que você não foba. A mansidão, você tem um espírito de cortesia. Você observa, que Moisés, você nunca leu na Bíblia, Moisés se exaltando. Cadê? Eu quero dizer para vocês que eu sou homem de Deus. Eu quero dizer para vocês que só Deus fala comigo. Nada disso. Quando alguém batalhava contra ele, ele ficava humilde. Deus, essa bondade de Moisés, essa humildade de Moisés, não deixava o engrandecer. A mansidão de Deus dentro de você, não te deixa tu se elevar. Porque tem muito irmão, que até pela mansidãozinha dele, ele quer se amostrar para a congregação, que ele é santo demais. Ela quer se amostrar para a congregação, que é santa demais. E quem tem mansidão, luta para o egoísmo, para o eu nunca aparecer. Porque mansidão é humildade. Mansidão é espírito de bondade. Mansidão é cortesia. Eita, meus irmãos, tem crente que tem tanta mansidão, que até está perto dele é gostoso. Tem irmã que tem tanta mansidão, que até está perto dela a cortesia. Vocês sabiam que essa palavra, no latim, timés, essa palavra quer dizer suavemente, gentilmente. Então a palavra bondoso aqui, manso aqui, é uma palavra que envolve uma pessoa gentil, que envolve uma pessoa cortês, que envolve uma pessoa humilde. Então perceba bem, que quando a Bíblia diz, bem-aventurado os mansos. Esses mansos, que a Bíblia está falando aqui, são essas pessoas. Tasques, o escritor do Novo Testamento, o exegeta, ele diz o seguinte, ele diz que essa mansidão aqui, ela trata de um espírito que envolve duas coisas. Mansidão para com Deus e mansidão para com o próximo. Diga comigo, mansidão para com Deus e mansidão para com o próximo. Na mansidão para com Deus, você nunca se exalta. Na mansidão para com o próximo, até o teu inimigo, tu não ataca ele. Está vendo agora? Quando Jesus disse que, bem-aventurado os mansos. Porque o manso, ele pode ter tudo, mas ele não se exalta. O manso, ele pode ser atacado pelo ímpio, mas ele procura entender qual é o propósito de Deus nesse ataque. É meus irmãos, ser crente é negócio sério. Dar glória a Deus aqui, pular, levantar a mão, dizer que é pastor, dizer que é diácono, é fácil. Agora, ter esse espírito aqui de humildade, cortês, bondade. Perceba bem que Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos. E quando ele fala desses mansos, ele fala de pessoas que sabem realmente como ser humilde para com Deus e humilde para com os seus inimigos. E eu vou dar alguns exemplos, só para os irmãos perceberem bem. Quando nós abrimos a Bíblia, olha para cá, cortês, ele é aquele que é humilde, ele é aquele que é tranquilo. No Velho Testamento, os mansos, eles eram vistos como aqueles que esperavam em Deus para vingar os seus inimigos. Mas, no Novo Testamento, o manso, ele é aquele que entende que até o inimigo que lhe aflige, é uma bênção de Deus para lapidar a sua vida. Vocês percebem agora como é a coisa? Tem irmão que está dizendo aí, é aquele ímpio que me persegue, aquele malfeitou. Eu quero dizer, tu está acabado, desgraçado. Eu te amaldiçoo. Mas, aqui, o ímpio, o que te aflige no Novo Testamento, ele é até uma pessoa que está servindo para lapidar você. É Deus usando para lapidar você. Vamos para a Bíblia, só para vocês terem uma ideia. Manso. O manso é aquele, diga comigo, é aquele que não questiona, não disputa, nem desafia a Deus. Porque o manso, aqui, ele tem um espírito de compreensão. Ele tem um espírito de humildade, de bondade. Ele passa a entender o que é Deus. E eu vou mostrar na Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis 22. A Bíblia diz, e Deus chegou para Abraão, depois destas coisas, e diz, Abraão. Ele diz, pois não. Abraão diz, eis-me aqui. Deus diz, toma o teu filho. O teu único filho a quem tu amas. E vai a Moriá, e oferece-o a mim em sacrifício. No verso 3, a Bíblia diz, e partiu Abraão como Senhor, ordem. Nara. Preste-me atenção. Quando Deus fala com Abraão, Abraão diz assim, eis-me aqui, está aqui o menino. E a Bíblia diz, o que ele amava. Você não vê Abraão disputando, você não vê Abraão questionando, você não vê Abraão exigindo. É por isso que quando você vai para o 12, a Bíblia diz, que quando Abraão deitou o menino, quando Abraão pegou o cutelo, quando Abraão levantou a mão, quando Abraão ia imolá-lo, o anjo disse, não faças tal coisa, porque eu sei que tu temes a Deus. E agora, deveras eu, te abençoarei grandemente. Olhem para cá, crente que tem um espírito de mansidão, para com Deus, ele não questiona Deus, ele não vai disputar com Deus. Mas Senhor, por que isso? Por que é que é assim? Por que é que tem que ser assim? Crente que tem um espírito de mansidão, ele não anda atrás de disputa com Deus. Ele sabe que tem que fazer do jeito que Deus quer, porque Deus é bom, e que Deus só faz o bem pelos seus filhos. Quer outro exemplo? Vamos lá, quando nós lemos, primeiro Samuel, capítulo 3, que Samuel, Deus fala com Samuel, vocês sabem a história. Aí, ele entende que é Deus querendo falar com o menino, porque não falava mais com ele. Quando foi pela manhã que ele abriu a porta, lá vem Eli e diz, olha, me conta tudo o que o Senhor te falou. Ele não quis contar, ele disse, olha, conta, porque senão tudo vai vir sobre ti. Aí a Bíblia diz, e ele relatou todas as palavras. Aí o velho experiente, o velho que entendia quem era Deus, ele disse assim, Ele é Deus, e ele faça como bem parecer aos seus olhos. Isso é mansidão. Olha o crente de mansidão, eu vou dar mais um exemplo, para você entender o que é um crente de mansidão. A Bíblia diz, no capítulo 1, verso 21, do livro de Jó, e Deus tomou tudo de Jó, usando o inimigo. Aí a Bíblia diz que Jó olhou, não viu os filhos, nem animais, nem casa, doente. A Bíblia diz que ele caiu e disse, nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu, eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha para cá, diga comigo, crente manso, não discute, não disputa, não reclama com Deus. Quando Jesus diz, aleluia, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, Ele estava dizendo, quem tem o espírito de humildade, e conhece a Deus, aceita a sua vontade, sem disputa. Hoje nós temos igrejas e crentes, que Deus não pode provar a ele, que ele já anda disputando com Deus. Mas por que que Deus fez isso? Mas por que que eu sou tão fiel? Pastor, me explica, pastor. Por que que eu sou dizimista, e por que que esse mal veio? Não tem um espírito de mansidão. Porque é o seguinte, no campo da mansidão, quando você está na espiritualidade, você sabe quem é Deus, e quem é tu. Eclesiastes 5, 2. Deus está em cima, no céu, e tu estás embaixo, na terra. Ora, quem está em cima, é maior do que quem está na terra. Então, se Deus é maior, te aquieta, faz como Jó. Na prova, glorifique a Deus. Faz como Abraão, ele pediu, deixa com ele. Ah, eu não entendo, eu não compreendo. E quem foi que disse que é para tu entender? E quem foi que disse que é para tu compreender? Quer saber de uma coisa? Quando você lê a própria palavra de Deus em Isaías 45, lá pelo verso 9, ele mesmo diz assim, Quem é tu? Para debater com o Senhor. Quem é tu? Caco entre cacos de barro. Por ventura, pode dizer o barro. Por que me fez assim? Ou então, por que? Esta obra, tu não tens mãos? Crente que tem mansidão de Deus, ele não questiona. Crente que tem mansidão de Deus, ele se aquieta. Ele tem tanta humildade para entender Deus agir. Eu estou falando do patriarca Abraão. Eu estou falando do patriarca Jó. Eu estou falando de Eli. Eu estou falando de homens que Deus mexeu com as estruturas. Mas, mas nenhum se levantaram contra Deus. Hoje tem irmão que está com um crente, um ano, dois anos. Na hora que Deus trisca nele, meu Deus, eu não aceito. Eu rejeito isso. Está quase para fazer o sinal da cruz. Eu desconjuro. Eu não aceito isso. Ainda tem irmão que diz, diga que não aceita. Tem ou não tem na igreja? Diga que não aceita. Olhe para cá. Sabe por que tem crente que é assim? É porque o espírito de mansidão não entrou. Quando o espírito de mansidão entra. Se você ler Atos, capítulo 21, verso 14. A Bíblia diz que os crentes, Ah, Gabu, pegou a cinta de Paulo, se juntou a ele. E diz assim, farão ao dono desta cinta, ao chegar em Jerusalém, vai apanhar, vai bater. Talvez, fazer qualquer outra coisa. Aí os irmãos começaram a chorar. Oh, Paulinho. Paulinho, Paulinho, não vai não. Paulinho. Paulo se zangou. Olha o que é, espírito de mansidão. Parem com isso, porque vocês estão me entristecendo. Tudo o que vocês estão falando, o Espírito de Deus já me revelou. E eu ainda digo mais. Eu estou pronto para ir para Jerusalém, para fazer a vontade de Deus. E se for necessário que eu morra, eu estarei pronto para a morte. No 14, diz assim, E eles viram que não conseguia convencer a Paulo. Aí disseram, faça-se Senhor, a tua vontade. Olha para mim aqui agora. Vocês estão entendendo aqui? Não adianta eu chegar com uma mensagenzinha bonitinha, só, ah, hoje eu quero te dizer que tem vitória. Hoje eu quero te dizer que tem bênção. Hoje eu quero, primeiro, tu tem que ser trabalhado. Tem crente aí que só quer bênção, só quer vitória, mas o bicho é ignorante mais do que tudo no mundo. Tem crente aí que chora quando o pastor chama aqui à frente. Olha, Deus me revelou. Ele vem para cá, ele chora. Mas ele é ignorante, mal educado, petulante. E quem é manso é cortês. E quem é manso é humilde. E quem é manso só olha para o Senhor e diz assim, Senhor, eis-me aqui. Faz a tua vontade em mim, Senhor. Eu estou pronto para aceitar a tua vontade. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, essa mansidão aqui, queridos, ela faz isso conosco. Aqui no próprio texto está dizendo isso claramente para nós. Mas eu analisando isso, tem outra coisa, que essa mansidão, ela faz de nós. Eu disse agora há pouco, que tem a mansidão para com Deus, com Ele tu não questiona, mas tem a mansidão para com o teu inimigo. Como é que um crente, agora olha para mim aqui, olha para mim aqui agora, toda a igreja. Como é que um crente cheio da mansidão de Deus, de bondade, de humildade, ele quer vingança? Como é que um crente cheio da humildade de Deus, da mansidão de Deus, da cortesia, ele quer que Deus mate uma pessoa, só porque não fez o gostinho dela? Como é que tu diz que é crente? Tu diz que tem Jesus, mas ninguém pode pisar no teu pé, porque tu já está puxando faca. O que tem aí hoje, irmão, de crente, que na hora que tem um probleminha na igreja, ele está com faca, ele está com arma, ele está se levantando para matar a gente, isso não é crente nunca. Vai para a rede social, é esculhambando pastor, é esculhambando igreja, e ainda é com a cara limpa. Eu faço isso porque eu amo essa igreja, tu faz porque o diabo está te usando. É ou não é? Eu faço isso porque eu amo essa igreja, quem ama não escandaliza, quem ama não bota em trombone, quem ama a hora, quem ama cuida, quem ama não quer trazer escândalo para a igreja, quem acredita assim, diga glória a Deus. Mas vamos lá, vocês querem observar como é, o espírito de mansidão, Lucas 18, a velhinha vai todo dia no juiz, doutor, resolve minha causa. A Bíblia diz que ele era petulante, a Bíblia diz que ele está lá em Lucas 18, 1 a 8, ele era petulante, ele não temia a Deus, ele não respeitava, homem algum. Agora vamos lá, quem é que vai falar com ele? É uma velhinha, crente, ou é só uma velhinha melada de crença? Vamos lá, me ajude, me ajude a pregar. Quem vai falar com ele? É uma velhinha crente, ou é uma velhinha melada de crença? Pronto. Eu não sei quantas vezes, mas se você ler no original, era como se ele estivesse dando, tapa nela. Ela vai, ô doutor, resolve minha causa. Ela diz, ela era crente, e ela tinha um espírito de mansidão, que a questão não é ser crente, a questão é ter o espírito de mansidão. Eu não vou atender teu caso não. Vai embora daqui, velha. Aí ela ia, ô Jesus, ô Senhor, toca no coração daquele juiz, para que ele me entenda. Ô Jesus, fala com ele, pai. Você é quem tem o espírito de mansidão. O crente que não tem o espírito de mansidão, só é melado, só melado no sangue de Jesus, não é lavado. Aí ele diz, aquele juiz, essa é vergonha. Vou já chamar a ordem para representar ele. Ele não quer me atender. Ele pensa que ele é o tal. você está do mesmo jeito dele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por que que aquela velhinha era afligida pelo juiz e ela não se revoltava? O texto não quer mostrar, porque está falando de oração. Mas Deus não se importuna com as nossas orações. Deus não se sente incômodo. A Bíblia diz que elas são cheiros suaves. E por que que aparece no texto? Diga comigo isso bem forte. O problema, digam comigo, o problema é que Deus estava afligindo aquela mulher para tratar com ela e não com o juiz. Porque o texto já começa dizendo que o juiz era petulante, que o juiz não respeitava ninguém. Olha para cá. Quando Deus botar um cão do teu lado, vou lá dizer para vocês aqui. Não, não manda não. Não, preste bem atenção. Às vezes tem problema na tua vida e tem inimigo que até Deus levanta. Sabe para quê? A Bíblia diz claramente e não fará justiça o juiz de toda a terra àqueles que clamam a ele de dia. E aí, tem coisinha na tua vida que tu vem buscar na igreja. Me dá poder, me dá um chão, me dá graça, me reveste. Mas Deus está sabendo que tu é petulante, saliente, ignorante, que tu não presta para nada. Mas ele quer a tua salvação. Vai andar um judinho do teu lado. É. Só para te afligir, porque se ele, se você é um eleito dele, se o Senhor te chamou, sabe o que ele vai fazer? Não é para aquela pessoa, porque ele é ímpio, é para ti, é para tu melhorar, é para tu saber o quanto você não está sincero, é para você saber o quanto você precisa se humilhar ainda mais. Tem crente que vai pedir, aí ele, ele já diz assim, eu quando chegar lá, fulano vai me atender logo. Aí na hora que tu bate na porta do prefeito, o que que tu vem fazer aqui? Ele diz, não, eu vim buscar. Nada rapaz, cai fora. Não, mas eu votei no Senhor. Que negócio de votor? Aí tu vai de novo, é outra lixa. Sabe o que que Deus faz? É para melhorar. às vezes tu é falador demais, às vezes tu é conversador demais, às vezes tu é língua grande demais, e Deus vai tratando contigo. Às vezes tu fala de todo mundo, mas é como Jesus disse, tem uma travisona no teu olho. Tal não está atravessado? Aí pronto, tu fica falando mal da esposa, do fulano de tal, e a tua. Aí Deus bota ela só para te perseguir, até tu melhorar. Tem coisas que Deus quer melhorar em nós, e que nós não percebemos. Essa mulher aqui, o Senhor estava tratando nela alguma coisa. Então preste bem atenção, Deus faz justiça, Deus trata, mas será se nós temos mansidão? Será se alguém aqui realmente, será se tu é crente de verdade, para ter um espírito de humildade? Para ter um espírito de humildade? Para ter um espírito de mansidão? Tem crente, às vezes, a gente transfere um pastor para uma área, aí ele vem. E pastor, por que o Senhor transferiu o fulano? Fica na mansidão, filho. Fica na mansidão. Porque Deus tem seus planos. Fica na mansidão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje. Sabe por que tem muitos crentes que não recebem bênção? Porque querem receber bênção, mas é um produto totalmente contaminado. Nunca foi lapidado nem trabalhado pelo Senhor. Às vezes tu quer receber, tu começa a ler uma coisinha, tu fica arrogante pensando que já sabe de tudo. Aí Deus faz tu passar vergonha para tu entender que tu não vale nada. Sim ou não? É, um dia desse um rapaz disse para mim, olha, eles disseram, olha, fulano de tal, só quem prega fulano, só quem prega fulano. Aí o irmão disse, pô, não, vamos te botar para pregar. Aí botou para pregar, não deu nada. Quando ele desceu, ele disse, é rapaz, aí não é para qualquer um não. Deus faz é assim. Às vezes tu está se achando, que o pessoal chama aí, como é o biscoito, como é que ele diz? A última Coca-Cola do deserto, nem diz aqui o pastor Maurício. É o último biscoito. Aí tu pensa que é o tal, ninguém atende. Aí pronto, quando de repente tu vai para um lugar, aí tu escuta a irmã lá da tua igreja dizer, ô irmão, eu vou hoje mesmo para o culto, que é o jeito, mas meu pastor prega ruim. Tu volta derrotado. Volta ou não volta? Às vezes tu está se achando tal, o gostoso, a importante. Aí a irmã, tu escuta a irmã dizer, ô irmão, se o pastor esse ano, tu der trocar a dirigente, tu nem percebe, é Deus usando. Porque ela, ela pensa que está fazendo um bom trabalho, mas ela está trabalhando ruim. Aí tu volta para casa. Aqui, irmão, não é lugar para pré-potente, nem para arrogante. Aqui é lugar dos mansos. Aleluia. Conselho, a Bíblia diz que o Senhor faz isso para nos tratar. Então, vamos analisar. Coloque aí, eu já citei aqui as referências, vou só finalizar aqui. Essa terceira evidência, digam comigo bem forte, os mansos, sempre, estão prontos, a aceitar, a vontade de Deus. Quem está pronto aqui para aceitar a vontade de Deus? Manso é manso, meu irmão. Deus está te batendo, tu só diz, ai. A prova está vindo, tu só diz, aleluia. Ah, mas tu não está entendendo? O pastor mexeu contigo, o pastor te tirou dali, o pastor te tirou do vocal, o pastor, tu não vai dizer nada. Não. Eu estou deixando nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando Deus pediu para Abraão, me dá o teu filho, ele disse, foi ele que me prometeu que ia fazer, que eu ia ser como a areia, como as estrelas do céu, eu não estou nem aí, pega o menino. Se ele disse que eu vou ser a grande nação, ele vai dar o jeito dele. Então, deixa eu te dar um conselho aqui, manso, não fica disputando, manso, não fica discutindo, manso, aceita Deus trabalhar, do jeito que Deus quer. Então, aceite o trabalhar de Deus. Paulo diz, em tudo, dai graça. Dê graça. Se o pastor te botou hoje no vocal, aí ele chega e, não irmão, vou te tirar. Mas pastor, mas o senhor me botou ontem. Não, mas eu senti. Receba. Isso aqui é para crente, eu estou falando, é para crente. Isso aqui eu estou falando, é para crente. Isso aqui eu estou falando, é para crente. Receba. Não, não quero mais não. Não irmão, venha de novo, fica aqui. Volte com amor, com alegria. Eu não volto mais não, porque o senhor me tirou ontem. Às vezes é Deus trabalhando, só para mostrar o que está dentro de você. Ah, ontem o pastor me fez uma vergonha, ele lá no culto, ele disse, é só para tratar. Às vezes tu tem um orgulhozinho, que tu pensa que é crente de verdade, mas tem um negocinho aí dentro de tu, que vai te impedir de ir para o céu. Aí o senhor usa só para te limpar. te humilhar. Eita glória a Deus. É coisa boa irmão. Aqui é porque a gente está pregando, aí o pessoal do Camboriú diz, essa vale glória. Mas eu não tenho isso. Ele não diz isso, essa vale glória. Porque crença é isso. Às vezes pastores, até nós, nós queremos ser tão importantes, que às vezes a pessoa chega, e Jesus disse, olha, quando tu chegar no lugar, tu se senta lá atrás. Não foi assim? Para te convidar. Tem crente irmão, que se ele chegar bem aqui, aí o pastor disse assim, com licença irmão, é porque vem hoje um irmão sentar aqui, aí eu queria que o senhor, me dá a Bíblia aí. Eu queria que o senhor se sentasse mais ali. Ele disse, agora pronto. Eu dou dízimo nessa igreja, vou sentar lá atrás. Crença nunca entrou em tu. Sim ou não? Crença nunca entrou em tu. Às vezes eu chego para pregar no lugar, quantas vezes eu cheguei para pregar no lugar, e fui barrado? Fui barrado. Teve uma vez que eu me pregava aqui, o irmão quase me dava uma pisa. Eu disse, irmão, sou pregador da, que pregador da festa, coisa nenhuma. Não foi? Que pregador da festa, coisa nenhuma. Aí pronto, aí minha esposa começou logo a chorar. Ó, Ziel, sai daí, porque ela conhece que eu sou valente. Aí ele vai já agir. Ele vai já agir. Ó, Ziel, sai daí ligeiro, que era um homãozão. Aí pronto, e aí o homem que se ficando comigo, e vai. E não, tu é pregador, coisa nenhuma. Eu disse, irmão, eu tenho que pregar aí na festa, irmão. Pronto. Já vários lugares. Já teve vez de eu ir pregar em lugar, que o irmão pega a malha é do outro, porque eu sou pequeno, aí pronto, pega a malha é do outro. Bora, irmão, pregador. Aí eu vou acompanhando, e o outro vai na minha frente. Mas mansidão é isso aí. É tu aguentar calado, aleluia. É tu ficar na tua, porque você sabe que em tudo Deus trabalha. Quem acredita que Deus trabalha, em tudo. Oh, aleluia. Diga aí para o teu irmão, fique tranquilo, fique manso. Deus trabalha em tudo. Eu vou dizer aqui, às vezes Deus tem algo melhor para a tua vida. Olha para mim aqui, às vezes Deus tem algo melhor. Se o pastor te tirar esse ano, do vocal, não fique com a cara feia, não. Venha para o mesmo lugar. Se você era regente, você agora não é regente. Tirou tu. Tem que fazer o que agora? Hein? Me ajuda aí, igreja. Tem que fazer o que? Hein? Vocês já observaram, eu vou falar aqui de Deus. Vocês já observaram que todos nós somos assim. Se a gente é de um grupo, é de um representante de um trabalho, quando tira a gente, a gente não quer mais fazer parte daquele trabalho. É assim ou não é? Não, só me diga aqui, igreja. É assim ou não é? É assim ou não é? E quando te tira, tu não tem humildade para sentar no banco e dizer glória a Deus. Oh, Senhor, a tua serva está regendo o bem. Oh, Senhor, teu servo está pregando o bem. Irmão, crença está longe de nós. Tem? Tem ou não tem? Pronto. Eu já fui, e os pastores aqui sabem, já botaram o nome meu para pregar em convenção, aí está lá meu nome. Uma última foi agora. Aí um bocado de pastor, e aí, que hora é o teu horário? Eu disse, eu não sei, está aí. Aí não me deram. Botaram em outra convenção, não me deram. Eu nunca fui para o presidente. Pastor, Senhor, deixa eu botar meu nome. Porque o povo está me perguntando se eu vou pregar nunca. Se eu não prego lá, eu prego aqui. Tanto de igreja para me pregar aqui, isso ou não? Agora fica eu. Mas eu não posso estar usando o meu nome. Eu acho que é bom. Teu nome, ninguém usava ele em nada, nem o meu. Aí pronto, só já está ali, já é uma bênção. Se deu, deu. Se não deu, fica na mansidão. Amém, irmão? Fica na mansidão. Diga aí para o teu irmão, ou diga aí para o teu lado. Fica na mansidão, filho, diga aí para ele. Fica na mansidão. Fica na mansidão. Deixa de tu ser zangado. Quem tem Jesus, aceita a vontade de Deus. Aleluia. E a segunda coisa, os mansos manifestam a atitude de bondade. Olha para cá. Irmão, quem tem o espírito de mansidão, quer ver a desgraça dos outros? Não. Agora mais uma vez aí. Pega aí na mão dele. Rapaz, eu desejo ao teu bem. Diga aí para ele. Quero tua desgraça não. Quero tua desgraça não. Pode dizer, eu não quero tua desgraça não. Eu quero ao teu bem. Olha para cá. Jesus Cristo, ele era manso. Ele diz, eu sou manso. Olha para cá. Ele disse assim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis. E o que mais? E o que mais? Tomás? E aprendei que sou o quê? Que sou o quê? Diga bem forte. Que sou o quê? Manso. Que sou o quê? Que sou o quê? Sabe o que ele está dizendo? Eu sou cortês. Jesus não chegava, olha para cá, Jesus não chegava para a pecadora e não ficava dizendo, miserável, desgraçada, tu não vale nada. Todo mundo condenando, ele era cortês, ele era humilde. Eu quero te dar perdão. Eu quero te dar vitória. Eu quero te dar graça. Amém? Eu quero te dar amor. Então pronto, convide essas pessoas. E em terceiro e último lugar, há uma promessa, para os que têm humildade, para os que têm mansidão. Vão herdar a terra. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se você pegar, eu já vou encerrar. Se você pegar, Efésios 1,11, a Bíblia diz, que nós temos uma herança. Fomos predestinados para essa herança. Se você pegar Colossenses 1,12, a Bíblia diz, o que dantes, pela graça, pela graça de Deus. Nós temos essa herança, nos santos da luz. Se você pegar, 1 Pedro 1,4, a Bíblia diz que nós temos uma herança, incorruptível. Nós temos uma herança, que não murcha. Nós temos uma herança, incontaminável, reservada, para nós, nos céus. Preste bem atenção. Às vezes nós pensamos, que quando chegar no céu, nós vamos receber uma herança, uma coroa. Vamos receber não sei o quê. Se você pegar isso aqui, você vai ver que a tua herança, é Jesus. Paulo diz que nele, nós somos feita herança, e ele é a nossa herança. Olha o que diz 1 Pedro. Ele diz que nós vamos receber, uma herança que não murcha. Uma herança incorruptível. Essa herança é Jesus. Entenderam agora? Aqui você tem o privilégio, de adorar ele pela fé. Mas vai chegar o dia, que você vai vê-lo, e vai recebê-lo, e vai ser como ele é. Essa é a nossa herança, em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Observem, que se vocês analisarem, o verbo está aí no futuro. Está aí no futuro, na terceira pessoa, na terceira pessoa do plural. Observem, herdarão, porque essa primeira palavra, ela é um verbo no presente do indicativo, mas aqui, ela está, nessa indicação da terceira pessoa, para o plural. Que aí você tem a presença, desse verbo no futuro. Herdarão. Por quê? Porque nós temos uma herança. A herança, é o céu de glória. Quem acredita assim, diga a glória a Deus. Pai querido, Pai Santo, abençoa teu povo, tua igreja. Concede-nos a tua graça, que possamos ter o espírito de mansidão em nós. não de prepotência, Senhor, nem de arrogância, mas de humildade. Em nome de Jesus, amém.